Esse é o Show da Luna na Estação Espacial Ué? Pai? Mãe? Acho que deu um problema na energia elétrica da estação Ainda bem que tem luzes de emergência Será que os cientistas vão ter que ir até a Terra pra pegar mais bateria? A Antares não usa pilha, Júpiter Ela usa energia solar Solar, solar, energia solar Solar, solar, energia solar Minha luz chega nos painéis solares Gera energia aqui ou em Antares Em todo canto, no sul e no norte Eu brilho tanto, eu sou muito forte Solar, solar, energia solar Solar, solar, energia solar Com luz do sol se faz eletricidade Mas isso não é nem metade E dou energia para as plantas e os animais É tanta energia, sou forte demais Solar, solar, energia solar Então a energia da estação espacial vem do sol Mas de onde será que vem a água? E pra onde ela vai depois? Ai, são tantas perguntas O sol da Luna No Discovery Kids Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau